Bom, nós vamos começar aqui a palestra, no palco Criatividade. Meu nome é Isabela Pimentel. Hoje eu vou falar com vocês sobre por que a gente não deve restringir todo o conteúdo falso ao termo fake news, que foi um termo que acabou se popularizando após o governo Trump. E a gente vai ver que a questão vai muito além do termo fake news, porque existe um cenário mais amplo de desinformação, que é um fenômeno que está acontecendo em vários países, e não é só a palavra fake news que define esse fenômeno. Então, eu sou Isabela Pimentel. Muito prazer e obrigada pela presença de vocês aqui nessa manhã. Estamos aqui ao lado com o Maurício de Souza, então é uma honra ter a presença de vocês aqui. Atualmente, eu faço mestrado em criação e produção de conteúdo digital na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, eu sou lá do Rio, vocês vão perceber pelo meu sotaque, vou falar X várias vezes, eu sou especialista em comunicação organizacional integrada pela SPM Rio, e também sou jornalista pela UFRJ, e formada em História pela Unirio, que é a outra universidade federal lá do Rio. Atualmente, eu tenho uma consultoria chamada Comunicação Integrada, e também sou professora da SPM do Rio. E qual a minha proposta para vocês aqui nesse nosso encontro? Que a gente possa discutir que o conceito de fake news não é só uma palavra, são vários fatores, fatores psicológicos, sociais, culturais, muito mais densos que uma simples palavra que o Trump começou a usar para as pessoas que desqualificavam a informação que não agradava a ele. Então, fake news vai além de uma palavra. E a gente vai entender isso e discutir principalmente características para que vocês, enquanto cidadãos comuns, possam identificar, ah, esse conteúdo aqui tem uma fonte clara, esse conteúdo eu vou compartilhar, esse conteúdo aqui não, é falso, então não vou mandar para o grupo da minha família. É uma questão da gente entender e se apropriar das informações. E o que a gente tem de novo nesse cenário da economia digital e das redes sociais? Antigamente, a gente tinha aquele ouvir dizer, ah, eu ouvi dizer que a empresa está em processo de falência, eu ouvi dizer que fulano de tal está desempregado. Agora, esse ouvir dizer, ele está na palma das nossas mãos. Com os nossos smartphones, a gente recebe milhares de notícias, de pessoas que a gente confia nos grupos das nossas famílias e, por confiar nessas pessoas, a gente acaba repassando, muitas vezes, uma informação não checada. E aí que está o perigo dos boatos e das fake news, do cidadão compartilhar uma informação sem checagem, que é uma premissa do trabalho jornalístico. E que hoje não deve ser só do jornalista, deve ser um trabalho de todo cidadão. Então, esse ouvir dizer, a gente não deve fazer parte dele, a gente deve quebrar o ciclo de compartilhamento. Por isso que eu vou dar essas dicas para vocês. E aí eu pergunto, né, quantas fake news você recebeu hoje? Eu sempre falo da minha tia Jussara, provavelmente ela está assistindo, porque sempre ela compartilhava essas coisas lá no nosso grupo. E depois de algumas palestras sobre esse tema, ela finalmente aprendeu a checar. Então, ela é um exemplo de que é possível a gente explicar para as pessoas o que é verdadeiro, o que é falso, onde procurar a informação confiável, para que a pessoa possa interromper esse ciclo, né, de compartilhamento de um boato. E o que é a principal mensagem que eu queria trazer para vocês? Nem todos os conceitos são iguais. Fake news é diferente de boato, que é diferente de fofoca, que é diferente de mexerico. E antes de estudar isso no mestrado, eu achava que tudo era igual. Então, para mim, tudo era fake news. Eu realmente não conhecia a diferença entre os termos. E essa tabela faz parte do meu projeto de mestrado em andamento. E aqui também tem autores. Isso é bem específico. Só que se alguém realmente quiser estudar esse tema, está bem organizado, está seguindo o formato ABNT, está tudo bonitinho, que faz parte do meu projeto, que eu vou apresentar agora em abril. Mas é legal para a gente ver a diferença entre os termos. Eu vou passar esse conteúdo todo para vocês, vai estar disponível no meu site, então não precisa se preocupar. Eu vou passar para vocês completo. E aí temos a diferença. O rumor, ele é o estágio inicial do boato. É aquela questão, onde a fumaça é fogo. O rumor é aquele ouvir dizer. Eu acho que a empresa está começando um processo de falência. Então, é lá o comecinho do boato. É esse estágio inicial. Então, isso é o rumor. No segundo momento, nós temos o boato. O boato, ele é uma informação que não necessariamente é falsa. Eu acho que a fulana de tal vai se mudar, porque ela está com pouco tempo, eu vejo que está chegando muitos caminhões na porta da casa dela. Eu acho que o boato, ele é uma informação que surge num contexto de dúvida. Não necessariamente o boato é falso. Ele é uma espécie de dúvida. O ouvir dizer é o primeiro passo. O boato, eu tenho algumas evidências, mas é uma informação que ainda não está checada e ainda não sei se é verdadeira. Então, o boato nasce do estado psicológico de dúvida. Não necessariamente o boato é falso, tá, gente? A fofoca, ela é algo da natureza humana, né? A fofoca é um desejo de manutenção dos laços sociais. E hoje, depois de estudar isso, porque eu li alguma coisa sobre psicologia social, eu entendo porque algumas pessoas fazem fofoca. É para manter os laços sociais. Então, eu não tenho um assunto, eu vou puxar uma fofoquinha. Não necessariamente é verdadeira ou falsa, mas é algo que tem a ver com a manutenção dos laços sociais. É o desejo de pertencer a um grupo. Falar de alguém, falar de alguém que é influente. O mexerico também é uma informação que não é checada e que tem muito a ver em você desqualificar a fonte. Então, eu não gosto de determinada pessoa, eu vou desqualificá-la como uma fonte verdadeira. Isso é o mexerico. As lendas urbanas, gente, eu realmente achava que tudo isso era igual. As lendas urbanas, elas são histórias que se propagam ao longo das gerações. Então, é a loura do banheiro. São aqueles mitos populares que ficam na nossa imaginação. Então, são propagados de geração em geração em um processo coletivo. Isso é lenda urbana. E lá embaixo, aí sim, nós temos as fake news. Para vocês verem como que é diferente. As fake news, elas são informações produzidas com o objetivo de gerar dúvida. É dúvida, é algo proposital. O boato, não necessariamente, ele foi produzido com esse objetivo. As fake news, sim, elas são produzidas. Sob a forma jornalística, ou seja, eu olho aquela fake news, eu acho que pode ser verdade, porque ela tem uma linguagem jornalística. Ela se veste de alguns requisitos do texto jornalístico para aparecer verdade. Mas, ao contrário do boato, ela é uma informação manipulada desde a sua origem. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E aí, aqui no cantinho, tem alguns autores que estudaram esses termos para a gente ver que realmente nem tudo é fake news. Não é porque alguém está dizendo que a empresa vai se mudar que isso é uma fake news. É um boato. Porque, ao contrário do boato, que pode ou não ser verdade, a fake news é uma notícia falsa pré-fabricada. Já na origem dela, ela tem essa matriz de gerar desinformação, de gerar prejuízo para uma personalidade, para um grupo político. Então, fake news é informação falsa pré-fabricada. Seja para conquistar clique, seja para chamar atenção num título sensacionalista, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma iniciativa que a gente tem visto em muitos sites brasileiros, não sei se vocês já viram alguns, são agências de notícias que colocam rótulos. A gente entra no site de uma agência e vê esse rótulo. A notícia é verdadeira, porém. A notícia é falsa. A notícia é não esclarecida. Mas eu pergunto para vocês isso. Será que realmente, nesse contexto, que tem tanta informação disponível na internet, simplesmente colocar um rótulo, ou chamar a pessoa que compartilhou de ignorante, ou dizer que é falso, vai ajudar alguma coisa o cidadão? Vai mudar alguma coisa diante desse cenário que a gente tem de controle de informação, de uma informação que já é fabricada para gerar desinformação? Então, a gente tem uma questão de perda de credibilidade. Os veículos tradicionais que a gente confiava, quantas fake news eles já publicaram? Então, a gente acaba perdendo a confiança na informação que a gente lê. Então, a gente, cidadão, tem que aprender a checar para não ficar na mão dessas agências que só criam rótulo. E o que os estudiosos e os pesquisadores estão falando muito nessa área de estudos sobre fake news? Criando rótulos. A gente vê esses sites. É como se fosse o Ministério da Verdade. Um site chega e diz, isso é verdadeiro, isso é falso. É esse processo jornalístico de criação de rótulos. Nós temos também muitos bots, que são esses softwares que entram no perfil e dizem se esse perfil é verdadeiro ou falso. Existe até uma iniciativa do Facebook chamado FATMA, que é um robô que o Facebook criou para verificar se uma informação que está sendo muito compartilhada é verdadeira ou não. O FATMA significa Fact Machine. É baseado em Machine Learning. Tem várias palestras sobre isso. Não é na minha que vocês vão aprender muito sobre Machine Learning, mas tem outras que estão aprofundando esse tema. Muita gente está falando sobre a importância da checagem, como se checar a informação fosse algo novo. Não é algo novo. É o princípio do jornalismo. Muita gente também está falando sobre a questão das bolhas. Eu acabo só vendo pelos algoritmos o que as pessoas que estão na minha bolha compartilham. São as chamadas bolhas de informação. Então, se eu sigo uma determinada dieta e sou uma pessoa fitness, na minha linha do tempo só vai ter gente fitness. E eu quero ver isso. E eu não vejo isso como um risco. Mas, na verdade, isso é um risco porque eu vou desenvolver uma visão muito míope. Então, se o meu grupo social só compartilha notícia falsa, eu acabo sendo vítima de notícia falsa também. E tem essa questão que eu também chamo de Ministério da Verdade. Será que tem que ter um site, uma agência, falando para a gente o que é verdade ou não? Será que a gente não pode se apropriar dos mecanismos de comunicação e saber checar o cidadão, a criança na escola aprender a checar? Nos Estados Unidos, checagem de informação está fazendo parte da grade de diversas crianças. É fácil a gente entender por quê. Porque diversos, né? Desde 2016, quantos boatos, notícias falsas, a gente viu aí no governo Trump. Não só em vários países, na verdade. E aí, eu trouxe para vocês algumas iniciativas que estão relacionadas a essa busca de ferramentas e de softwares que ajudem a você acessar um perfil e verificar se esse perfil publica informação falsa ou não. O Pegabot é uma iniciativa da Fundação Getúlio Vargas, lá no Rio de Janeiro. E você digita ali o perfil Joãozinho. E aí você vai no Pegabot e digita ali Joãozinho e o perfil dele no Twitter. O Pegabot diz para você, em termos algorítmicos, qual a chance do perfil do Joãozinho ser um robô. O robô também chamaram de conta falsa. Nós temos também o Botometer, que é uma iniciativa da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, que é como se fosse a versão gringa do Pegabot. Você digita ali uma conta suspeita no Twitter, que várias ações foram orquestradas por robôs no Twitter ano passado. A gente viu, no caso Marielle, lá no Rio de Janeiro, a gente viu quantas fake news foram publicadas sobre o caso Marielle. Então, o Botometer e o Pegabot são ferramentas para o Twitter. Se você tiver em dúvida se o perfil é verdadeiro ou não, se ele, de repente, publica muita coisa, e, de repente, ele para de publicar, se ele tem um comportamento suspeito, você pega essa conta, o nome do usuário, e digita tanto no Pegabot quanto no Botometer. E o que pouco se fala em relação às tais fake news? Que sites pequenos também estão vivendo, estão criando renda, baseando a sua renda em notícias falsas. É aquela notícia que você gera uma curiosidade em você, Ana Maria morre em desastre de avião. Eu vou sumir, eu mesma já cliquei. Você vê ali, Faustão morre, você vê aquele título, a foto não tem nada a ver, mas lá dentro de você, uma curiosidade humana te faz clicar naquilo. E você vai para um site que não tem nada a ver. Nem Ana Maria Braga morreu, nem o Faustão, está todo mundo aí, está todo mundo trabalhando. Mas você acaba acreditando porque isso gera uma curiosidade, desperta uma vontade de ver a informação. Pouca gente também fala que esses bots podem ser criados também com interesses negativos. Não é porque é um robô que é algo puro, não é porque é um robô que é algo que você não vai desconfiar também. Muita gente também confunde a questão da relevância com a quantidade de seguidor. A gente viu também lá no Rio de Janeiro o caso do Dr. Bumbum. Vocês acompanharam. Uma menina saiu de outro estado para fazer uma cirurgia plástica invasiva, acreditando em um perfil do Instagram, o Dr. Bumbum, só porque ele tinha muito seguidor. Então, além desse processo de desinformação, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir quantidade de seguidor e quantidade de likes com a relevância da informação que aquele creator produz. A gente participou aqui de várias palestras, aqui na campus mesmo, sobre essa questão de ser um creator, ser um gerador de conteúdo. Mas essa geração de conteúdo tem que ser um processo responsável. Porque hoje as pessoas realmente confundem quantidade de seguidor com a credibilidade. Não é só porque ele é um médico que tinha muito seguidor que ele tinha um trabalho responsável. Então, a menina acabou falecendo por conta da cirurgia. Outro fato que é muito pouco falado é a economia do clique. Que são esses sites que eu falei. Eles colocam uma foto que não tem nada a ver com o título de sensacionalista. E você, bobinho, vai lá e cai. Eu mesma já caí. Então, tem que ter cuidado com isso. Outro ponto importante é a educação em comunicação. Ou seja, preparar o cidadão para que ele também saiba checar. Isso é muito importante. E também entender os fatores psicológicos do compartilhamento. Minha mãe compartilhou isso por quê? Porque ela está com medo dessa doença. Por isso ela está achando que a vacina vai fazer mal. É também se colocar no lugar da pessoa que compartilha. Não chamar a pessoa de ignorante. Assim como criar rótulos, chamar o cidadão de ignorante não vai mudar nada nesse contexto. E aqui, como eu falei, no Brasil, a gente está falando muito de que tudo é fake news. Só que na literatura americana, na universidade de Indiana, várias universidades têm falado do contexto de desinformação. Desinformação é um processo muito mais amplo que vai além de fake news. Então, a gente tem rumor, lenda urbana. A gente também tem a questão do spam. Informação falsa que chega no nosso e-mail. Santander está cobrando você. Pô, mas eu nem tenho conta no Santander e isso está chegando no meu e-mail. Então, a gente tem que questionar tudo. Até o spam pode ser uma fonte de informação falsa. E o próprio perfil dos trolls. Você vai entrar numa notícia, num portal, e você vê que sempre tem aquele perfil que não está falando nada a ver. Ele está sempre criticando outra pessoa que está comentando. Então, a gente tem que ter bem claro na nossa mente que fake news é diferente de boato. E eu recomendo que vocês sigam a página do projeto First Draft. Também é uma iniciativa de fora do Brasil, mas que eles têm esse quadro que mostra muito bem que existem sete tipos de desinformação. Então, assim, gente, nem tudo é fake news. Eu posso ter uma falsa conexão. Por exemplo, o título é verdadeiro, mas o conteúdo é falso. Eu posso ter um falso contexto. Genuinamente, a informação é verdadeira, mas o contexto em que aquela foto foi colocada é falso. Um exemplo. Lá no Rio de Janeiro teve a Jornada Mundial da Juventude. E aí, pegaram essa foto de 2012, da Jornada Mundial da Juventude, e disseram que era de uma manifestação pró-Bolsonaro. Então, assim, a manipulação da informação, ela vai além do texto. Então, assim, nem tudo é fake news. Você pode ter vídeo falso, você pode ter informação falsa no seu e-mail, em qualquer lugar. Então, assim, não vamos falar só fake news. Você pode ter um conteúdo manipulado, que já no processo de criação, ele é feito para denegrir um perfil político, denegrir alguma celebridade. Você também tem paródia ou sátira. Tem diversas páginas de humor que criam uma informação que pode parecer boba, mas ela não é falsa, ela é só uma paródia. Existe o conteúdo que é criado para prejudicar o indivíduo, que seria esse conteúdo genuinamente falso. Tem o conteúdo impostor, quando a fonte não é atribuída, você vê ali, tomar banho ajuda a emagrecer. Que universidade falou isso? Que pesquisador falou isso? Eu não sei. Então, genuinamente, é um conteúdo impostor e tem um conteúdo fabricado. Ele é 100% feito para prejudicar. E eu trago para vocês algumas novidades e alguns aplicativos que têm sido usados para ajudar o cidadão a distinguir uma notícia verdadeira de uma notícia falsa. Um deles é o pós-verdade.d, que você digita ali, por exemplo, uma notícia. Febre amarela. E aí ele vai mostrar todos os boatos que são recentes sobre febre amarela. E ele vai dizer, isso saiu no site tal, isso saiu no site confiável ou não. Então, também é uma ferramenta legal. Além desses recursos jornalísticos, também fora do Brasil, muitas pessoas estão usando jogos interativos, que é um tema também que é super presente aqui na campus. Um dos jogos interativos que foi criado para que o cidadão entenda esse ciclo de produção de notícias falsas é o fake to make it. Você escolhe um perfil e aí escolhendo esse perfil, você vai fabricar uma notícia falsa. E você vai acompanhar como que essa notícia está sendo publicada em outros canais. Então, é muito interessante. Você escolhe a primeira menina, o segundo menino, e aí você entra nessa fábrica de produção de notícias falsas. É um game, mas é interessante. Existem também alguns aplicativos e blogs. Esse aplicativo aqui, Get Bad News, ele pega notícias que estão no contexto atual e aí você vai respondendo sim ou não e ele te dá uma pontuação. Parabéns, você é preocupado com a verdade. Ou, que péssimo, você está compartilhando fake news. Então, é um aplicativo muito legal para vocês baixarem. Tem no iPhone, tem no Play Store também. E outro também é o Play Fake News. O Play Fake News tem na versão desktop, mas também tem na versão aplicativo e é gratuito. Vocês podem baixar. E é legal até também se alguém for professor ou trabalhar com educação, levar isso para as escolas para compartilhar essas ferramentas. Porque é tudo gratuito, né, pessoal? Então, é interessante. Além dessa questão de aplicativos, ferramentas e jogos que têm sido criados para combater as fake news, uma iniciativa da agência Lupa, no Rio de Janeiro, é o projeto Fake All News. E aí, eles criam as chamadas trilhas da informação. Você entra e aí ele coloca uma pergunta. Por que checar antes de publicar ou compartilhar uma informação? E aí, você vai clicando nessa trilha e no final ele te dá um resultado. Então, também é algo muito interativo e é gratuito para professor, para escolas, para jornalistas. É só vocês entrarem no futura.org barra trilhas do conhecimento. Eles têm trilhas sobre tudo. Segurança na informação, eles têm trilhas sobre boatos em saúde, boatos em política. É bem legal. Além desses projetos, o Facebook, em parceria com a agência Lupa, que também é do Rio de Janeiro, criou o projeto Loop, que é um bot, como eu falei para vocês, é um software dedicado à checagem. Então, ele fica também no Facebook monitorando o que é verdadeiro ou não, se vocês procurarem projeto Loop. Outra iniciativa também muito legal é a plataforma fakeownews.org, que tem várias informações sobre os principais boatos que estão circulando na imprensa. É muito legal também e também é gratuito. Tudo que eu estou apresentando para vocês são ferramentas gratuitas e que estão acessíveis na internet. Outras iniciativas também que vão além dessa questão dos robôs e da tecnologia são algumas iniciativas culturais. Por exemplo, no ano passado, lá no Rio de Janeiro, a gente teve uma peça que discutiu fake news. O nome da peça era LTDA. Nós também tivemos um filme que também mostrou a questão de como os boatos são prejudiciais. Era um filme sobre um professor de educação física que foi envolvido em um boato. Então, assim, isso está muito presente na vida de todo mundo e acaba que a arte imita a vida. Então, virou tema de peça e virou tema de filme. E diversas reportagens também saíram no ano passado questionando, será que a educação midiática, ou seja, você trabalhar fake news em sala de aula não é um bom caminho? E aqui em São Paulo, um professor de ciências já começou a fazer isso. Preparar os alunos para que eles vejam a graviola cura câncer. Será que isso é verdade? Então, o professor pegou esses temas que estavam na imprensa e levou para a turma dele e fez pequenas oficinas para que os alunos soubessem o que é checagem, como que você vai ao Google e procura uma informação, como você faz uma busca reversa, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. E, nesse sentido, eu também comecei a estudar esse tema faz mais ou menos três anos, que eu venho estudando as fake news, o que tem sido compartilhado, especialmente na área de saúde. E dessas palestras, dessas ações, dessas trocas que a gente faz tanto nas redes sociais quanto em eventos, no ano passado, eu participei do Social Media Week, que é um evento que foi na SPM aqui de São Paulo. E eu conheci o Leandro, até se ele estiver assistindo, obrigada, Leandro, uma empresa chamada Truquevan, que é uma empresa de caminhões. Eles, a gente se conheceu nessa palestra e eles me chamaram para apoiar os conteúdos, porque eles criaram um projeto chamado Jornalismo em Movimento. É um caminhão e dentro desse caminhão tem uma série de vídeos, tem quiz, tem várias coisas que visitando o caminhão você vai conhecer mais de perto o que é fake news, o que não é, o que é boato, o que não é. E aqui vocês podem ver o interior do caminhão. Notícias nas redes sociais para os brasileiros, como é que o brasileiro está lendo informação, a diferença entre fake news e boato. Então, eu contribuí como denunciar notícias falsas no Facebook. Então, eu passei para ele alguns materiais e esse caminhão rodou alguns locais aqui em São Paulo. No momento, ele está parado por falta de investimento. Mas, foi uma iniciativa muito legal que surgiu de uma parceria de conteúdo que eu tive a oportunidade de participar. Um outro projeto que eu fiz também no ano passado foi uma trilha do conhecimento para o canal Futura. Se vocês acessarem futura.org barra trilhas, esse link aqui, eu fiz com eles uma trilha sobre como que o cidadão pode identificar um boato sobre saúde. E aí, eu estou explicando ali passo a passo, você olhou um site que está falando que tomar banho quente ajuda a emagrecer. Seguindo esses passos aqui, você vai ver que isso é verdadeiro ou não. Então, também é algo totalmente interativo e numa linguagem bastante simples. É só vocês acessarem depois. Além dessa iniciativa do caminhão e também da iniciativa da trilha do conhecimento, no meu canal do YouTube, da minha empresa, Comunicação Integrada, eu publiquei uma série de vídeos também explicativos sobre o que é fake news, o que não é fake news, o que é boato, que cuidados você tem que ter. E um desses vídeos, eu falei exatamente sobre o tio. Sabe aquele tio que é o primeiro a compartilhar boatos no grupo da família? Como que você vai chegar no seu tio? Claro, sem ser ignorante, sem ser rude, mas dar dicas para ele de como compartilhar a informação verdadeira. O link do vídeo também está disponível aqui. Eu também criei um e-book chamado Como Identificar Boatos nas Redes Sociais, que também é gratuito, vocês podem fazer o download. E ali tem explica tudo. O que é um título, que é o título característico de uma fake news, o que é o primeiro parágrafo, como que você olha esse primeiro parágrafo e já desconfia que aquilo é falso? Tudo isso está nesse e-book. E aí agora, a gente falando um pouco, a gente falou um pouco do panorama, como é que está no Brasil, como é que está sendo feito no mundo, e agora a gente vai partir para a parte prática. Como é que os boatos se propagam? E aí eu gosto muito dessa frase, que as mentiras têm pernas curtas, mas elas têm uma cauda longa. É um pouco desse conceito de cauda longa do Chris Anderson, que a gente aplica no marketing, mas que também é super aplicável à questão das fake news. É uma informação curtinha, rapidinha, mas se você procurar ali no Google, quantos links espalhados pela internet fazem referência a ela? Então, acaba que as mentiras têm perna curta, mas se replicam muito rápido. Então, muitas vezes, a gente esquece que tem sites pequenos vivendo disso. eles publicam uma notícia falsa, eles têm um layout parecidíssimo com o layout de sites oficiais, mas você não desconfia que é um site que vive de clique, vive de clique de notícias falsas. Não sei se vocês conhecem o Folha do Poder. O Folha do Poder tem até o layout, a tipografia muito parecida com o Folha de São Paulo. Então, já é uma estratégia desses pequenos negócios, mas que vivem de divulgar notícia falsa, simular a arquitetura da informação de um site, simular a tipografia, fazer uma logo bem parecida para enganar a pessoa. E eu estou analisando no meu projeto do mestrado sites que fazem isso na área de saúde e eu vou mostrar alguns para vocês. O Pensa Brasil é um desses sites que eu estou acompanhando desde abril do ano passado e eles publicam coisas muito interessantes. um chá de cascas vai ajudar você a curar uma doença. A canela vai ajudar na redução de peso. Para que você fica na academia se matando? Come canela. Então, assim, você vê que são informações que vendem uma solução muito rápida, uma solução milagrosa e assusta, às vezes, você ir no seu Facebook e ver quantos amigos, e não são amigos que não estudaram, não tem nada a ver com o nível de escolaridade, mas tem a ver com a necessidade humana de ter uma solução rápida. Eu tenho um casamento, eu quero usar um vestido que não cabe a mim, vou comer canela. Então, esses sites, uma das principais características dessa linguagem é oferecer soluções milagrosas para questões que são questões muito humanas, autoestima, por exemplo, e dão respostas muito temporárias. Fazendo isso, você vai obter isso. tem também o Curas pela Natureza, que é um site também que eu estou analisando desde abril do ano passado, e ali nós temos um exemplo, enrole seu pé ou seu braço com repolho e diga adeus às dores musculares. Você não precisa de anti-inflamatório, você enrola o seu pé na folha de repolho e acabou o problema. E assim, vários amigos meus compartilharam isso, e a gente não tem que chamar a pessoa de ignorante, mas de repente ela estava num momento de dor, de repente ela estava preocupada com aquela dor que ela sentia, entrou nesse site e viu uma solução rápida. Só que o problema não é ela acreditar, o problema é ela compartilhar, e alguém que estava com um problema mais grave não teve atendimento médico porque acreditou numa notícia dessa. E aí, de repente, uma coisa que com o remédio se resolveria, ela ficou acreditando em algo que até prejudicou a saúde dela. Então, a gente sempre tem que questionar esses conteúdos. Você pode baixar a sua pressão em 20 minutos, vocês veem que a linguagem desses sites é muito recorrente. três dicas infalíveis para evitar a tosse, irritação de garganta. E aí, eu peguei um caso que foi compartilhado na semana passada do site compartilhesaude.com.br. Graviola cura câncer. A surpreendente verdade. Isso viralizou no WhatsApp, eu recebi isso em alguns grupos. Do WhatsApp, caiu no G1, e o G1 acabou até pegando um oncologista para desmentir esse boato. e o Ministério da Saúde também publicou na página dele no Facebook que essa informação era falsa. Atribuíram isso a um profissional que realmente existia, só que o profissional não tinha feito áudio nenhum. Então, assim, olha o perigo que uma informação falsa, olha o ciclo que ela percorre rapidamente. E é um perigo. Imagina uma pessoa com câncer que quer parar o tratamento dela porque leu isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, especialmente quando a gente fala de saúde pública. E lá na trilha que eu criei, o primeiro passo para a gente identificar seria questionar de onde veio essa informação. É um site confiável? Tem ali o nome do pesquisador responsável por essa informação? É uma indústria farmacêutica que está por trás desse conteúdo? Quem é que está produzindo essa informação? Esse boato está sendo replicado em outros sites ou é só um site pequeno, desconhecido que está publicando isso? Como são as características desse site que publicou? Ele tem um expediente? Esse site tem um jornalista responsável? Ele é associado a alguma instituição de pesquisa como a Fiocruz? Como o Instituto Butantan? Ou ele simplesmente publica informações da cabeça dele? Sem citar nome de pesquisador e nome de cientista? Os especialistas que foram citados nessa notícia são pessoas que têm credibilidade e são autoridades daquilo que elas estão falando ou elas estão falando sem se basear em dados empíricos? E aí eu trouxe para vocês para finalizar algumas noções básicas de checagem ou fact-checking. Primeiro, se vocês olharem para alguma informação e desconfiarem da imagem, vocês podem fazer o que é chamado busca reversa. Você vai, por exemplo, no Tiny Eye, no Google Fotos ou no Bing e você vê, você publica lá a imagem que você tem dúvida e ele vai te mostrar o primeiro local da internet onde essa imagem foi publicada. O caso da Jornada Mundial da Juventude que usaram essa foto numa matéria falando que era de uma passeata do Bolsonaro, é muito claro que as pessoas pegam a foto, tiram do contexto e atribuem a informação a um outro nível. Então, assim, com essas ferramentas gratuitas, você pode ver que essa foto não é uma foto de 2018, é uma foto de 2012 retirada do seu contexto original. Então, depois eu vou passar essa apresentação completa para vocês. Existem também alguns softwares que você pode extrair as informações sobre as notícias falsas. Também são gratuitos, como o Digimine, o Sissomos, o Uberlink e o Node.xl. Existem também algumas ferramentas para você ver como que a informação falsa se espalha. Isso aqui tem muito a ver com teoria dos grafos, eu não sei se alguém está estudando isso, o SocialVis, SocialGraph e o Polinode. E algumas outras também para você ver como é que essa informação está se difundindo, como o Hoax, o Botometer que eu falei no começo e o Fakebox. E eu trouxe para vocês um estudo de caso de abril do ano passado que foi sobre os boatos do H3N2, que também viralizou nas redes sociais. surgiu no WhatsApp um boato de que possíveis mortes estavam sendo provocadas pelo vírus H3N2 e que uma pandemia ia acontecer no Brasil, ia ter muitas mortes. E aí, para localizar as informações, os clusters, cada uma dessas bolinhas aqui é um perfil que compartilhou a informação. Isso aqui nesse grafo. e aí, quanto mais próximos você tem, quanto mais perfis influenciadores você tem, aí você forma um cluster. É o chamado cluster. E aí, eu utilizei análise de redes, netnografia e teoria dos gravos para localizar que influenciadores estavam difundindo essa informação. Porque, assim, é diferente eu, uma pessoa comum, e o influenciador, alguém que publica e aquilo que ela publica viraliza. Então, assim, a gente também tem que achar que influenciador publicou aquilo para aquilo viralizar muito mais rápido. E eu usei também duas ferramentas gratuitas, o Netlite e o Trends Map. O Trends Map é para ver compartilhamento em tempo real no Twitter. Se vocês quiserem também logar, pode colocar trendsmap.com. E aí, eu selecionei os perfis no Twitter que tinham utilizado duas hashtags, H3N2 e pandemia. E eu fiz esse monitoramento entre os dias 9 e 14 de abril para fazer uma análise comparativa. Depois que o boato foi esclarecido, essas hashtags passaram a ser menos usadas porque o esclarecimento foi publicado. E aí, o que aconteceu? No comecinho de abril, um áudio que foi atribuído ao diretor do Hospital das Clínicas de São Paulo viralizou. Sendo que, assim como o médico não tinha falado na área de que graviola curava câncer, o diretor do hospital também não tinha feito áudio nenhum. E isso foi realmente uma informação produzida. E aí, a assessoria do Hospital das Clínicas esclareceu que essa informação era falsa. Em nenhum momento o médico falou que estava perto de ter uma pandemia de H3N2 no Brasil. E aqui eu tenho um print do... O print da informação que foi atribuída ao médico. Evite ir a lugares, tome vitamina C, como a fígado de boi. E aí, a própria Fiocruz e outras instituições de saúde, virologistas e especialistas, eles esclareceram que, assim, não tinha risco de ter uma pandemia de H3N2 no Brasil e que caso tivesse, o Brasil tem vacina para isso. Então, assim, não é justo você pegar o medo que a pessoa tem de uma pandemia e transformar isso em um boato, porque isso vai compartilhar. Porque o boato tem a ver também com as emoções das pessoas, né? Você compartilha porque você tem medo, porque você quer proteger um familiar. Então, o próprio... Vários especialistas esclareceram que isso era falso. O Brasil não ia passar por uma pandemia. E aí, eu monitorei no dia 9 de abril, isso aqui é a interface do Trends Map, que depois vocês acessam, que é uma ferramenta gratuita para o Twitter, especificamente para o Twitter. E aí, eu monitorei essas hashtags, H3N2 e pandemia, e vi que essas hashtags tinham sido compartilhadas 33% por mulheres nos estados de Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas e Santa Catarina, que, curiosamente, foram os lugares onde a mídia local mais publicou esclarecimentos sobre isso. Por exemplo, um jornal de São Paulo publicou, a epidemia de H3N2 é boato, mas a vacina está disponível, ou seja, você não precisa se preocupar. O estado de Minas Gerais também publicou Governo de Minas desmente boato de um áudio que fala sobre vírus letal. Então, assim, há uma correspondência entre o que a mídia publica e o que viraliza nas redes sociais. E também, nesse dia, um outro perfil de um influenciador publicou isso, fique por dentro, agora H3N2 é um risco. Outros perfis no Twitter publicando isso também levou a informação a sair do WhatsApp e ir para o Twitter. E aí, de acordo com o Trends Map, um dos perfis mais influenciadores para divulgar esse boato foi o Ilhéus.net, que teoricamente eu olho e acho que é um perfil de notícias, mas é um perfil de notícias falsas. Então, assim, esse site foi super influente porque outras pessoas retweetaram isso. A H3N2 começa a se espalhar pelo Brasil, sendo que, assim, era falsa notícia e um portal de notícia publica notícia falsa. Entre os dias 10 e 12 de abril, vários sites como o Globo e a revista Crescer começaram a publicar que isso era boato. Foi um movimento de resposta ao boato. E depois do esclarecimento, ou seja, no dia 14 de abril, logo após o esclarecimento dos portais de notícia, do jornal Globo, etc., houve uma redução do uso dessas hashtags Pandemia e H3N2. Então, assim, há uma correspondência entre você se preocupar em esclarecer a informação e deixar isso para o cidadão muito claro. Se eu só tivesse falado assim, seu ignorante, por que você compartilhou esse boato? Não ia ajudar em nada. Mas, quando os sites se preocuparam em mapear o boato e esclarecer, você vê que há uma redução na incidência do uso dessa hashtag nas notícias falsas. e aí, no final, eu queria deixar algumas reflexões para vocês, né? Que existe um contexto muito mais amplo de que as informações que eu achava que eram confiáveis não são mais, ou seja, há uma desinformação e um medo dos veículos tradicionais não publicarem coisas verdadeiras. O fact-checking não é algo novo, então, assim, sempre teve checagem, nem todo boato vai ser fake news, tem muita ferramenta gratuita para a gente, cidadão comum, monitorar a informação, nem sempre quem foi exposto vai esclarecer isso. Então, assim, fale com a pessoa próxima a informação verdadeira, não deixe a pessoa na dúvida. E a gente também tem que pensar muito na educação, né? A educação pode ser um caminho, conhecendo essas ferramentas todas, vocês mesmos podem checar a informação. Vocês não precisam de um especialista em comunicação ou em redes sociais, vocês podem fazer isso. E, é, todo esse conteúdo que eu apresentei para vocês está disponível no meu site. Eu deixo aqui o meu perfil no Instagram, que eu também estou fazendo aí cobertura de várias palestras, estou fazendo stories, muito moderna. O meu site, essa, comunicação.com.br barra para download, tem essa palestra, tem todas as palestras que eu já ministrei sobre fake news e boato, tem também todos os e-books que eu produzi sobre esse tema, deixo para vocês também o meu e-mail, para vocês tirarem dúvidas, se vocês quiserem levar essa palestra para a escola de vocês, para a empresa de vocês, né? Tem a minha página no Facebook também, e o meu perfil no LinkedIn. Então, queria agradecer a presença de todos, e ficar à disposição, se vocês tiverem alguma pergunta para esses minutos finais, se quiserem conversar depois também, eu vou estar aqui até amanhã. Vocês têm alguma dúvida? Ele vai levar aí para você, pode ir, pode tirar. Bom dia, alô, está dando porra? Não. Ligou? Oi, oi. Ah, acho que agora foi, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida, bem, uma das, digamos, fake news, assim, extrapolando a definição, mas uma das fake news mais antigas que eu consigo me recordar, por exemplo, astrologia e pseudociências em geral. E a minha dúvida é, por que você acha que, talvez eu esteja enganado, Por que você acha que as pessoas batem tão pouco em astrologia, homeopatia, e de uns dois anos, de 2016 para cá, surgiu um boom muito forte de combate a fake news, mas quase nada de combate à astrologia, por exemplo? É, assim, de forma geral, a gente também tem que ter muito cuidado, porque o que a gente chama de boato pode ser a verdade para um outro grupo social. Então, se eu faço parte, por exemplo, de um movimento antivacina, o que uma amiga minha chama de ignorância ou descrença, para ela é uma verdade que está de acordo com o estilo de vida dela. Então, assim, teve, muito de forma, ampla, a gente não pode falar só de fake news porque, se a gente olha de uns cinco anos para cá, muita gente desacreditou dos governos, muita gente está desacreditando da ciência como ela era, e isso abre espaço para a pseudociência. Então, muitos desses sites, pessoas do nosso ciclo social clicam e compartilham, ou porque já foram mal atendidas por um médico, ou porque já tiveram uma experiência negativa em um hospital. Então, assim, quando você passa por uma situação de descrédito com uma instituição tradicional, ou um site que você adorava, ou um governo que você confiava te decepciona, isso abre espaço também para um estado psicológico de dúvida. E isso abre margem para notícias, soluções rápidas, soluções milagrosas. Hoje, a gente tem até periódicos que publicam notícia falsa. São os chamados periódicos predatórios. Você acredita que aquilo é verdadeiro, mas não é. Então, assim, a gente tem que entender muito bem do contexto da informação, quem é o receptor daquela informação e por que ela está compartilhando aquilo. Pode ter muito a ver por um trauma, pode ser um estado psicológico de dúvida. Muitas mães que são contra a vacinação, ou elas pegaram isso por uma experiência negativa de ter tomado uma vacina e ter tido um efeito adverso, e isso faz com que ela não queira tomar vacina nenhuma, ela mãe, e nem aplicar no filho. Então, assim, eu acho que muito da experiência de você tirar o crédito da ciência e tirar o crédito de um site ou de um porta-voz ou de um governo vai de uma experiência negativa que você tem. Mas tem muita iniciativa também de trazer isso de volta. E eu acho que, assim, os cientistas, as instituições precisam mudar a forma de se comunicar. Tem que usar mais a rede social, principalmente o WhatsApp. As pessoas hoje não estão se informando mais só por site. Então, assim, se eu quero esclarecer que essa página não é verdadeira ou que as vacinas funcionam, eu tenho que estar onde a mãe está. A mãe está no WhatsApp num grupo de mães, num grupo de amigas. Então, acho que a gente tem que levar o esclarecimento não só para a internet, mas também para as redes móveis, para o WhatsApp, para as redes sociais, por exemplo. Tá bom? Pode ir falar. Bom dia, me chamo Manuel. Obrigada. Eu queria saber o seguinte, como estão sendo as dificuldades que você tem como criadora de conteúdo para essa vertente que é a fake news e alerta contra elas. Só as dificuldades que você está tendo para criar esses conteúdos, para conscientizar, para levar para as pessoas. Porque cada vez está sendo mais difícil. Aí eu queria saber quais são as suas dificuldades. Hoje, eu acho que é um pouco a ver com a pergunta dele. Porque, vou responder aqui a última pergunta. Muito do que a gente compartilha, às vezes, esbarra na crença de uma pessoa. Então, a gente, como produtor de conteúdo, a gente tem que ter uma linguagem bem sutil, ter uma estratégia de aproximação. Não chegar e desqualificar o outro. Ah, seu ignorante, porque, né, esse site é ridículo. Eu acho que a gente tem que também ter uma linguagem mais empática. De tentar esclarecer e levar a informação correta, mas sem desqualificar o outro. Porque aquilo pode ser um valor para ele, pode ser a crença, pode ser a religião dele. Pode ser um estilo de vida que ele optou ter, um estilo de vida natural. Eu tenho que mostrar para ele os benefícios que a informação correta vai ter. Se vacinando, você vai prevenir tais e tais doenças. Você vai fazer com que o seu filho fique mais seguro. Então, eu acho que uma estratégia de conteúdo, se você for criador de conteúdo, é não focar na negação, mas sim focar nos benefícios que esse esclarecimento vai ter. Então, assim, era uma notícia falsa sobre vacina? Não fale, aqueles que não gostam de vacina são ignorantes. Fale, vacina os benefícios X, Y, Z. Eu acho que é positivar a resposta que você dá na hora do esclarecimento e não pegar e repetir aquele boato, mas tentar trazer um benefício na sua estratégia de esclarecimento e ter uma linguagem bem acessível, uma linguagem bem simples, bem informal, bem coloquial, para você não bater de frente, para você trazer a pessoa como seu aliado, para ela também compartilhar aquilo que seu site publica, aquele esclarecimento. Encerramos o tempo, pessoal. Só essa, né? Eu vou ficar aqui e depois vocês podem me perguntar, tá bom? Obrigada, pessoal. E se qualquer dúvida, eu vou estar por aqui também, tá bom? Obrigada. Obrigada.